É muito importante, gente, e também é de muita responsabilidade e consciência nossa como profissional. De você fazer um laudo dizendo que o casal está apto a adotar uma criança. Então, assim, tem que ter um trabalho de escuta, um trabalho de esclarecimento dos trâmites processuais. Porque, gente, existe uma diferença, como eu já falei pra vocês, do perfil da criança disponível e do perfil da criança esperada. E, assim, que tipo de relação esse casal quer construir com essa criança? Ou seja, a criança é uma criança que não tem laços com sanguíneos, mas no documento é como se tivesse. Então, esse casal que pretende adotar essa criança tem que ver essa criança como se tivesse os laços com sanguíneos. E aí, gente, como diz assim, um dos objetivos dessa avaliação é justamente você ajudar, ou seja, você evitar que essa criança seja exposta a alguma situação traumática além daquelas que ela já vem passando, né? Porque tem crianças que, às vezes, já passam uma situação difícil desde o nascimento, já tem um nascimento difícil, né? E aí, depois, é adotada por um casal e aí é devolvida e aí, né? Quer dizer, mais trauma ainda na vida da criança. Então, uma das nossas responsabilidades é justamente isso, é evitar que essa criança tenha outras situações traumáticas na vida dela, né? Situações de abandono, situações aí de sofrimento, né? Nessa nova família aí que o judiciário está arrumando pra ela.